Aê mulher, aê pira, quer putaria? É com o DJ Gordoski, valeu! Vai começar essa sequência mulher, caralho, caralho, faz! Vai começar essa sequência mulher, caralho, caralho, faz! Vai começar a sequência moleca Que que é isso 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 Névi vai na uvia jogar nessa bunda Hoje ta maravilhoso Vai na uvia jogar nessa bunda Hoje ta maravilhoso Ta passando no bali Oh bonde no palco perigoso Dá pra só não, não vale O bonde no palco e no cotô Toma, 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 safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando Vai ganhar só pirocada Toma, 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 safada Toma, toma, toma da nada Se ficar rebolando Ganha 20 pirocada Ela falou que tá doendo Que tá machucando a chota Falou que tá doendo Que tá machucando a chota Calma, calma É só a ponta da piroca 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 Calma, tranquilo Relaxa a sua gostose Calma, tranquilo Relaxa a sua gostose Mão no joelho e joga Não senta na pica e rebola Mão no joelho e joga Não senta na pica e rebola Vai, mão no joelho e joga Não senta na pica e rebola que que é isso? Que que é isso? Tá aqui com o people doce, valeu! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nem me vá na viajar com ela essa bunda Goseir tá maravilhoso Vai não viajar mais nessa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no baile, o bonde no pau perigoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar só pirocada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Cê fica rebolando, ganha 20 pirocada Ela falou que tá doendo, que tá machucando a chota Falou que tá doendo, que tá machucando a chota Calma, calma, é só a ponta da piroca 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 Calma, tranquilo, relaxa sua gostose Calma, tranquilo, relaxa sua gostose Mão no joelho e joga, senta na pica e rebolta Mão no joelho e joga, senta na pica e rebolta Mão no joelho e joga, senta na pica e rebolta Mão no joelho e joga, senta na pica e rebolta Obrigado.